Informação Privilegiada No café da manhã Já arrancou o reforço da vacinação contra a Covid-19 com a terceira dose para já apenas serão abrangidos maiores de 65 anos e imunossuprimidos veremos como a situação evolui Hoje connosco em estúdio temos uma senhora que já nos visitou antes e que veio retirar a sua vontade de não levar uma terceira dose é a dona Conchete Barbosa Bom dia Bom dia, pessoas de classe média e baixa quero que saibam, vocês também são importantes Obrigada, dona Conchete A primeira pergunta que lhe gostaria de colocar prende-se com... Espera, espera, espera Ai meu Deus, está aqui um cheiro de análise a bom mas o que é isto? Parece que cheira a... Ah, cheira a gente Mas que horror, mas onde é que isto vem? Vem de vocês, que horror Retiro o que disse A classe média vai ser erradicada do planeta mas é muito agradável É isto que as pessoas cheiram, adeus do céu, não tinha noção Mas como assim, dona Conchete, nunca tinha estado no meio de pessoas Jovem, imita ao máximo estar no meio de pessoas que não possuem pelo menos 3 a 5 imóveis 3 a 5, pelo menos acho que é o mínimo não leva mal, é o critério Abrir uma exceção para levar a vacina da Covid para fazer a vontade ao Costa que agora o Costa vai meter os patins Toma Já com o Costa pediu de joelhos mas é assim Já chega Já chega Agora não é Conchete, desculpe estar aqui a fazer um papel chato mas a terceira dose é muito importante se viermos a ser convocados eu acho que nós íamos ir ou não Não faço mais vontades ao Costa Acabou-se O Costa também não faz as vontades a mim Por exemplo Fartou-se para meter que iria erradicar a pobreza Uma pessoa sai à rua É pobres por todo lado É bem que percebe Eu não vejo ninguém a tratar disso Não vejo uma carrinha a recolher-los uns apanhadores com uma rede nada Não se trata dos pobres Ontem fui ao supermercado Não é só na rua Fui ao supermercado Estava na prateleira a escolher um foie gras para o foie gras Mas espera aí Foie gras para o foie gras Mas a dona Conchete acompanha foie gras com foie gras? Não, ouças-me olhada Foie gras é o meu cão O meu cão se chama-se foie gras E o foie gras só se alimenta de foie gras Como é evidente Gostava eu a escolher um foie gras para o meu foie gras E um pobre ao meu lado Na secção gourmet Vira-se para a mulher e diz Querida, se calhar Levamos só 10 caixas de um perinho Compramos mais Quando bebemos estas Em vez de gastar já o dinheiro E eu só pensei Onde é que estão os snipers do costa Para bater esta gente? Percebe? Estes pobres estão a causar mau ambiente Portanto não, não, não e não Acabaram-se as vacinas Acabaram-se as procissões aos pavilhões Eu não me estou mais com o povão Se não morro da doença, morro da cura Oh dona Conchete Mas tem de ser mais razoável Querida, eu nunca fui Nem quero ser razoável Eu só aceito excelência I shoot for the fucking stars Está a perceber? Mas então o processo de vacinação Correu tão bem Foi tudo tão organizado Organizado? Criatura ouça Eu estava no recobro Com mais meia dúzia de criaturas À minha volta, não é? E fiz um pouco de conversa Para não ficar aquele silêncio desconfortável Não é? Porque é isso que é ser de classe média alta É ser inclusivo É ser grande É tratar os pobres como se fossem gente Percebe? Isso é que é ser grande É isso que é ser uma Conchete Barbosa E portanto Eu fiz conversa e perguntei Então Os vossos filhos Os vossos filhos montam a cavalo aonde? Bem Se eu lhe disser Que não havia uma Uma Que tivesse os filhos na equitação Eu juro que não estou a brincar Está a perceber? Eu só gritei com costa O sniper Filho Que está minado Oh dona Conchete Não me leva mal A minha observação E corrija-me se eu estiver a ser pernaca Atenção Mas fiquei com a ligeiríssima impressão Que há aqui algum senoísmo Da sua parte Em relação à generalidade das pessoas Inclusive a esta equipa Do café de manhã O que é que sucede Em relação aos outros animadores Que não passam De operários da rádio Está tudo certo Agora eu Dona Conchete Querida então Eu e vocês somos cartas De nano-nai Por amor de Deus Salvador É assim Não me leva mal Mas eu quando vi de peruca No canal Que em 2012 Pensai Olha que pena Já perdemos mais um Enfim Aí pronto Foi isso Café da Manhã